Oi, você conhece alguém que tem compulsão por doce, uma vontade danada de comer aquelas tranqueirinhas e não consegue parar? Sempre depois do almoço, alguma coisa assim? Bom, se eu não tô falando com alguém que tem isso, eu com certeza você sabe quem tem. Eu sou Juliano Pimentel e hoje eu vou comentar pra você sobre o impacto da diabetes e do açúcar na sua vida. Mas antes disso, clica aqui no botão vermelho aqui embaixo e venha fazer parte da família do bem. Esse canal de saúde que mais cresce no Brasil, tá? Você vai ter vídeos toda semana, normalmente chegam assuntos, lives, coisas novas pra você melhorar a sua vida e da sua família. É só clicar no botãozinho vermelho e marcar o sininho pra você sempre receber a notificação. Agora, você já pensou como que as pessoas são doutrinadas a comer açúcar em suas vidas? O açúcar, de uma maneira geral, ele foi introduzido em nossa sociedade para gerar fartura, para gerar um prazer imediato. O famoso sugar rush. E aí o que acontece? Você já reparou como é que ele muda o comportamento das pessoas? Por que que ele consegue ter esse poder tão rápido de mudar da água pro vinho o comportamento de alguém? Repara, se você der 10 docinhos pra uma criança, como é que ela fica? O meu ficava pulando de cadeira em cadeira, parecendo ligeirinho. Lembra daquele ratinho? Sem parar. Pulando em cima da gente quando dava doce. E por que que isso gera? Porque estimula o cérebro em áreas que são iguais a de vício, como o de cocaína. Segundo artigos que analisaram outros mamíferos, como ratos. Então, raciocina por que que aquela gôndola do supermercado tá cheio de criancinha vendo docinho desde novinha. E aí chega o adulto do lado, quando você tá comendo, a criança não sabe nem o que que é. Ela quer provar qualquer coisa. Se for pedra, você botando na boca, ela vai querer. Mas, você tá botando um doce aí na sua cabecinha, no seu mundinho. Você pensa, ô dó, ela já não tem um docinho. Ela não sabe o que que é isso, ela tá querendo. Vai aguar a criança, tadinha. Não. Não tem que ter dó nesse aspecto. O viciado por doce é você. E por isso você pensa que o outro tá sofrendo por não ter acesso àquilo que você ama. O açúcar é um dos principais vilões hoje pela obesidade no mundo e pelo diabetes. Hoje, o açúcar, ele gera um pico glicêmico e um pico de insulina. Que quando você mantém aquele lero-lero de comer de 3 em 3 horas, isso vai gerar o que em você? Normalmente as pessoas comem de 3 em 3 horas tranqueiras. E isso também gera outro pico de insulina e outro pico de glicemia. Outro pico de açúcar. E isso faz com que você crie uma coisa chamada resistência insulínica. E essa resistência insulínica é o grande mal da inflamação sistêmica da humanidade hoje. Por isso que o nosso país chegou a 60% de obesos. Um número gritante e que infelizmente não tende a abaixar. A não ser que pessoas como você, que está vendo um vídeo como esse, que eu estou fazendo, ajudem a mudar o nosso país e a nossa humanidade. Porque, caso contrário, um número cada vez maior de crianças diabéticas, algo que nunca existiu, a não ser o diabetes tipo 1, ela vai começar a existir cada vez mais. Crianças obesas, crianças de 12 anos com mais de 90 quilos, igual eu recebo no consultório. E isso é muito triste e doído, tanto para o pai quanto para a mãe. É uma criança que cresce pensando que é o mundo dela já estar fadado a ser obeso para o resto da vida. E tudo isso por conta de um vício. Um vício em alimentos que fazem mal, alimentos que corrompem. Você tem ideia de quanto o vício do açúcar impactava a sua vida até ver esse vídeo? Você tinha ideia do impacto que você está gerando na vida do seu filho, da sua família, simplesmente por aquele docinho? Nossa, doutor, você é muito radical. Não, eu sou radical com sofrimento. Eu sou radical com a dor. Eu sou radical com a tristeza. Uma dor, um sofrimento e uma tristeza que advém, que provém, que é criado por você mesmo, quando você cede aos seus desejos de comer aquele docinho compulsivamente, nem sabendo para onde ele vai te levar. Legenda Adriana Zanotto